Quanto tempo, Araújo! Sabe que eu tinha a certeza que você ia atrasar, estava assim, aflito mesmo! Correu tudo bem! Graças a Deus! Você chegou de Lisboa? Cheguei agora mesmo! Que beleza, Araújo! Sabe que estou emocionado em vez aqui! Como viajou de navio? Não, vim de avião! A BAP! Foi bem, a viagem foi bem! A BAP! O A TAP! Digo A TAP! Varigui! Varigui? Eu também tenho umas varigui, mas isso passa sem negócio de varigui! Mas de verdade, é de avião! Avião? Que beleza! Tem coragem de viajar de avião, não é? Não é foi bom porque eu, assim que entrei no avião, ouvi a voz de um senhor que disse Este voo está sendo feito sob a responsabilidade do comandante Milton! Ah, bom! Aí eu fiquei muito mais descansado porque se o avião caísse, a responsabilidade era a do Milton! Você não tem nada com isso, pode que aí... Bom, espera aí, era a do Milton, mas é... Mas você fez uma boa viagem de avião? Fiz, aconteceu... Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um leve precalço e é ao meu lado uma senhora inglesa... Ah, sim? Que eu notei que ela era inglesa por causa do silêncio. Coitadinha, tive muita pena dela porque a senhora, quando o avião decolou... Sim... Veio a aero-moça, que por acaso era mais aero-balzaquiana... E disse... A senhora não pode fumar aqui dentro! Ela foi fumar lá para fora e nunca mais a vi! Ah, não brinca! Ah, vamos voar lá para fora mesmo! Olha, mas que beleza! E se viaja bem no avião? Viaja! Serviço é ótimo, hein? Ótimo, dormi sempre! Você descansou? Dormi sempre! Ah, que bom dormir! Pelo menos a senhora sonha um pouquinho... Ah, tive um sonho engraçadíssimo! Sinhei... Que era noiva! E você é noiva? Que era noiva e que era o dia do meu casamento! Não! Que estava aquela gente toda e estava a minha família! Sim, sim! E depois mandaram-me cortar o véu, o bolo! Ah, bom! E eu rasguei o véu, fiquei tão triste! Por quê? Depois o meu noivo, que já era meu marido... Estava sempre assim para mim... Vamos embora! E você? Eu não ia! Mas ele insistia... Vamos embora! E você? Eu não ia! E ele... Vamos embora! E você... Fui! Fui, mas acordei que eu não sou burro! Mas é ótimo! Esse negócio de sonho é engraçado! Eu também, de vez em quando sonho! Imagina, anteontem eu fiz esse sonho engraçado também! Eu sonhei assim que a Helena... Helena, minha mulher, você te apresentei... Que é a senhora bonita! Sua mulher é ótima! É, mas deixa pra lá! Eu sou ótima! No caso, eu sonhei assim que ela me acordou... E ela disse... Pelo amor de Deus, Otelo! Eu quero aqueles doces que fazem aquela padaria lá no bairro do Limão! Digo, não, mas espera aí! Noite, espero de manhã... Eu não tenho telefone! Os doces no bairro do Limão são doces azedas! Não, é que tem uma... Não, é uma padaria que está no bairro do Limão, mas é longe! Imagina-nos aqui na rua da Consolação até o bairro do Limão! Em todo caso, ela tanto insistiu que eu saí na rua e não tinha... Eu não tenho carro, praticamente, não tenho táxi, não tenho condição! Eu fui a pé até o bairro do Limão para comprar os doces para ele! Que sonho mais engraçado! Que você foi a pé daqui até o bairro do Limão! Puxa! E é longe! Oh, são uns 20 quilômetros a pé! E de volta! Tem graça que eu também aqui há... Todo dia sonhei uma coisa muito engraçada! Eu sonhei que ia na rua e quem é que eu encontro? A Brigitte Bardot! Aqui em São Paulo! Em São Paulo! Ah, o grande Raul! E eu... Grande Brigitte! Como é que estás? Como é que tu não estás? Estás boa! Boa tava! Aí lá estás! Olha, vamos tomar um shopping! Vamos tomar um shopping! Um shopping para aqui, mais outro shopping, uns amendoins! Isso! Mais um shopping, mais... Amendoins! Mais amendoins que é shopping! E que liberou? Misturado! E eu paguei uma rodada, ela paguei outra rodada e de repente quem é que entra na porta? Quem é que entra? Sofia Loren! Ah, vá! Ah, Sofia Loren! Aqui em São Paulo! Vê! Ah, vá! Sofia! É Sofia! E ela veio! Raul! Mais um shopping, mais uns amendoins, mais um shopping... Mais amendoins! Foi uma farra que a grande noite... Pena, pena! É que elas eram duas e eu era só um... Isso é que foi pena! Oh, Raul! Mas que é isso? Então você não é meu amigo? Mas por que você não me telefonou na hora? Afinei? A mim? A sua mulher disse que você tinha ido ao bairro do Limão comprar doce? A minha mulher disse que você tinha ido ao bairro do Limão comprar do Limão comprar do Limão comprar do Limão comprar do Limão o Limão comprar do Limão comprar do Lisão. Obrigado.